Morphle! Morphe! Em uma rena de Natal! Uou! Hum, eu não acho que esse vai ser um Natal branco, Morphle. Mas sei quem pode nos ajudar com isso. Atmo! Ah! Atmo, você pode nos ajudar a nevar a cidade para termos um Natal branco! Vamos começar por aqui! Uau! Neve! Iiii! Iiii! Agora vamos nevar toda a cidade! O que você está construindo, Morphle? Homem de Neve! Ah, isso parece divertido! Tchau! 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 Uau! Oi, Professor Rashid! Tem algo errado? Olá, Mila e Morville! Parece que, afinal de contas, teremos um Natal Branco esse ano! Mas essa neve já tá demais! Está causando problemas na cidade! Ah, mas não se preocupe, Professor Rashid! O átomo pode derreter um pouco de neve! Átomo! Ah, não! O átomo sumiu! Ah, tive uma ideia! Com minha última invenção, eu posso dar vida aos bonecos de neve! E com suas vassouras, eles podem varrer toda a neve em excesso! Uau! Ótimo! Isso está sendo ótimo! Mas sabe quem pode se livrar da neve ainda mais rápido? Um bonecão de neve! Morpho! Morpho em uma escavadeira para pegar mais neve para o boneco! Morpho em uma escavadeira para pegar mais neve para o boneco! Morpho em uma escavadeira para pegar mais neve para o boneco! Oi, bonecão de neve! Tem muita neve na cidade! Você pode nos ajudar a limpar todo o excesso de neve? Não, mas ok heavy... E aí? Ah! 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 Ha 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 ha! Ah! Nooooooo! Oh? O que foi isso? Vamos ver o que houve, Morpho! Rápido! Ah, não! Se aquela bola gigante de neve atingir a cidade, tudo vai ficar coberto de neve de novo! Morpho roubou! Ah, não, Morpho! Uau! Papai Noel! E átomo! Papai Noel! Iiii! Oh! Parece que voltamos bem a tempo, Etmo! O átomo estava com você, Papai Noel! Sim! Quando eu vi que o Etmo consegue fazer nevar, eu pedi ao átomo para me ajudar a levar o Natal Branco para vários lugares do mundo! Bonecos de neve vivos? Sim! Quando o átomo sumiu, os bonecos de neve nos ajudaram a tirar todo o excesso de neve! Mas agora que a neve sumiu, os bonecos não têm mais o que fazer! Bom, eu podia ter uma ajuda a mais no Polo Norte para me preparar para o Natal! Vocês querem? O que vocês acham? Ho, ho, ho! Ah, não! A decoração da árvore foi roubada! E o pior de tudo é que o policial Peter Pari está de férias! Ha, ha, ha! Não estou na minha cidade! Ha, ha! Sim, senhor! Eu acho que eu e o Morpho podemos ajudar! Morpho! Morph em um cachorro policial! Não na minha cidade! Morpho! Morpho! Aqui! Deve ser uma pista! Hmm! Hmm! Ah! Vizinho Vanderbuss, deixa eu perguntar, foi você quem pegou a decoração que está na árvore da praça? Eu que não peguei aquela decoração estúpida, mas eu parabenizo quem pegou, porque eu odeio o Natal. O Natal são para os emocionalmente fracos. A pista nos trouxe até vocês, foram vocês que roubaram a decoração da praça, confessem seus bandidos! Sim, nós estávamos na praça da cidade, mas não roubamos decoração alguma. Ah, não, porque dessa vez nós roubamos algo muito mais valioso. Então agora, nós somos os bandidos de neve! Hmm, onde será que pode estar? Olha, Morpho, está com o pirata! Sumiu, sumiu! Ele está no ônibus! Hmm... Morpho, Morpho em um carro de polícia! Morpho em um carro de polícia! Eu odeio o Natal Ele é tão clichê Na verdade, Pirata Maurício, eu... O que foi? Desembucha! Eu pensei que como era Natal e tudo mais, eu lhe comprei isso Ah, o que diz melhor, Pirata, chefe? Ei, aquilo não é decoração! Eu não sei o que dizer Eu nunca tinha ganho um presente de Natal antes Feliz Natal, Pirata Maurício Feliz Natal, Pirata Fio Ah, não! O pássaro roubou o presente de Natal do Pirata Morpho! Morpho em um helicóptero de polícia! Êêêê! Olha a Morpho! A pomba também pegou a decoração da árvore e deixou no ninho Ah, pássaro muito mal! Não é culpa dela! Ela é uma pomba! Elas são atraídas por coisas muito brilhantes! Pomba triste! Oh! Hum... Espera! Eu tive uma ideia! Se as pombas gostam de coisas brilhantes Ela pode viver em uma árvore de Natal O que é que eles fazem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto